Você sabia que já dá pra jogar com a rosa no Brawl Stars? Sim, você pode jogar agora com a rosa no Brawl Stars Ok E aí, Clashanos, beleza? Bruna Clashinária, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, estou aqui pra trazer essa boa notícia, galera Sim, já conseguimos jogar com a rosa dentro do Brawl Stars Não precisa do desenvolvedor pra poder jogar com ela Aprender como ela funciona e ver a força dela Bom, vamos lá, eu tô aqui dentro do meu game Dentro da conta principal, Bruna ClashYT Tô aqui já pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer Bom, é simples, você vai vir aqui em Brawler Você vê que tá 24 barra 24, não tem nada mais aí E aqui, você desce lá pra baixo e vê que daqui 6 dias e 14 horas Vai tá liberado a rosa Ou seja, sexta-feira que vem A rosa será lançada pra vocês Olha que top, mano Bom, mas o seguinte, Bruno, mas tá apagado aí como funciona Mano, dá pra você testar a rosa agora Nesse momento, nesse momento agora Você clica aqui, ó, nesse botão Você vai ver a rosa Já dá pra você ver a rosa Topzera, linda demais 6 dias e 14 horas pra lançar Tem ali as questões do Star Power dela Saúde, ataque super, etc E tem um botão O botão testar, galera Com esse botão testar, você clicando aqui Você vai poder jogar com a rosa, mano Olha isso Você vai poder jogar com a rosa em primeira mão aí Antes de ser lançada Como eu tô fazendo aqui agora Não tô na conta desenvolvedor Eu tô na conta Na minha conta aqui Na conta principal E tô mostrando pra vocês Que dá Funciona mesmo Você jogar com ela Olha que top, ó Você vai vendo ali que ela tá normal Não tá nem com o super agora A gente vai batendo forte ali, ó Vai batendo bastante ali, ó É muito dano colocado, ó Bastante dano nos robôs ali E a gente vai subindo ali Pra poder jogar um pouco também, ó Vamos ver, vamos ver como vai ser Eu quero ver ali, ó Contra o nosso robozeira O robozeira tá aqui, ó E a gente vai batendo bastante nele Vamos entrar aqui no meio, ó Porque eu quero saber, ó Aqui, ó Olha isso, olha isso Olha quanto dano a gente consegue acertar Batendo aí em área com a rosa, galera Olha que doideira, hein É muito dano ali Bate, acaba batendo em tudo, né A gente tá no meio A gente bate ali Acaba batendo em tudo de uma vez só É uma doideira, galera Olha isso aí E ela com o poder aí A Star Power A Star Power não O Super dela Ela acaba ficando aí Invencível, né Aqui os robôs acabam não batendo em você Então Acaba não dando pra você testar o Super A não ser que você veja aí Pelo menos pra ver, né Ele funcionando E olha lá Vamos de novo lá E vamos mostrar Vou parar aqui bem no cantinho, ó E vou apertar pra frente Olha quantos robôs vão tomar dano Vou parar aqui, ó Já foi Olha a quantidade Quatro robôzão ali, ó Que já tomaram o dano Só colocando ali, ó Batendo ali na direção Olha que doideira, hein, galera Ó Quatro robôs ali O alcance dela é realmente Absurdo Dá pra bater Bastante, ó Ó, de novo De novo ali, ó Quatro Quatro já foi, ó Se você vem aqui, ó Você pega ali os quatro de uma vez Olha que doideira Acabou pegando até mais ali Olha isso É muito bom É muito bacana aí Dá pra você testar Tranquilão aí Jogando na sua casa Jogar com a rosa Ver como ela seria aí, ó Com o super dela Com a videira também E como bater aí Como seria batendo No robô E ali em cima do lado direito Você vê dano por segundo Você vai vendo ali o dano Que você vai conseguir colocar Por segundo É, no... No robôzão Vamos esperar ali pra pegar os três Agora, dá uma olhada, ó Vou bater seguido, ó Bati seguido ali, ó 1.900 Chegou a 1.900 por segundo, mano 1.900 danos de dano ali Foi absurdo, né Foi absurdo ali Que doideira, né, galera Que doideira Muito forte É isso aí, galera Agora você consegue testar A rosa tranquilamente No Brawl Stars, mano É só chegar lá Testar sua rosa E fazer a festa Consegue tranquilamente jogar Com o novo Brawler Pelo menos testar ele E já matar um pouco aí Da vontade de como é Utilizar a rosa Mas a rosa será lançada Oficialmente Na próxima semana Sexta-feira aí pra vocês Já tá tranquilão E vocês vão poder Testar ela tranquilamente Então é isso, galera Um vídeo rápido Hoje pra vocês aqui Só pra vocês terem noção De como tá isso daí E pra você saber Que você já consegue Jogar com a rosa No jogo Automaticamente É só entrar lá Clicar no botão Testar E vai que vai Já brinca um pouco Com a rosa aí Pra você ter uma Gostinha De como ela vai funcionar Então é isso, galera Muito obrigado a todos Quero agradecer a todo mundo Que esteve ontem na live Tem mais gift card Aqui pra vocês Eu vou dar hoje Na live do Facebook Vai ter live no Facebook Hoje Às 8 horas Então não perca Cola lá Já vai lá Já tem o link Aqui na descrição É só clicar aí E já ir pra lá Pra poder curtir a página E não perder A live de hoje Porque hoje Ó Gift card, mano Ah, mas Bruno Você dá bastante gift card? Não, não Não dou, não Não dou quase nada De gift card lá, não Ó Tem só 50 gift cards Que eu dei lá No Facebook Então é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu Espero vocês lá hoje Tamo junto É nóis Um abraço Falou